Música Nesta quinta-feira, dia 9, os vereadores se reuniram no plenário para mais uma sessão ordinária. Durante a ordem do dia, o vereador Jair Neguerbon solicitou ao líder de governo José Osório de Ávila a construção de uma creche no bairro Rio Serro 2. Há muito tempo já é reivindicado pela comunidade e até hoje ainda não foi construído uma creche naquele local. Devido também, para justificar, hoje lá é uma área industrial, até o próprio plano diretor já diz isso, a área industrial realmente vem também muitos moradores morarem em volta dessas grandes indústrias que vão surgir no Rio Serro 2. Justino da Luz aproveitou o espaço para divulgar o laudo técnico que evidencia a situação de risco nos loteamentos Henrique Reis 1 e 2. O documento foi entregue por Hélio da Rosa, presidente da Associação de Moradores do bairro Rio da Luz. Consideradas as mediações, medições efetuadas ao longo desses 15 meses e finalizadas as verificações recomendadas anteriormente, chegamos à conclusão de que o solo do subsolo, o subleito do habitamento continua em processo de deslocamento horizontal e vertical por rastejo, sendo recomendada a remoção gradual da população ali assentada. O presidente da Câmara, Demar Braswinter, mostrou-se contrário ao laudo. Ele informou que na próxima semana um geólogo deve vir de Florianópolis para analisar as casas do loteamento individualmente. Lá existe casa que não tem uma rachadura, não tem nada. Então, esse geólogo, acompanhado de um engenheiro civil, vem fazer um levantamento, talvez sábado que vem ou daqui 15 dias, o máximo um mês. Porque eu discordo do engenheiro Sérgio Blitz aí. Durante a sessão, os vereadores discutiram o projeto de lei apresentado por Jaime Neguerbon. O vereador pede que a tubulação instalada nas ruas da cidade seja padronizada com no mínimo 60 centímetros. Hoje, o volume de água, realmente essas trovadas temporais que estão acontecendo na nossa cidade, dia a dia, e vocês sabem que nós já tivemos problemas desde 2008, com grandes enxurradas, a tubulação realmente não vence água. Afonso Piazeira Neto questionou a eficiência da lei apresentando dados na tribuna. Em ruas com altas declividades, descidas fortes, não há necessidade de ter uma tubulação com dinheiro tão grande. Por quê? Porque ali a velocidade da água é maior e um tubo com diâmetro de 40 centímetros vence tranquilamente. Eu acredito que a tubulação mínima, até por questões de limpeza, tudo mais, deva ser diâmetro de 40 centímetros. O vereador Adhemar Possamay pediu vistas ao projeto, alegando que é necessário estudar a eficiência do projeto de lei. Eu diria que um planejamento, um estudo das atuais situações da tubulação de Aracorda Sul seria muito mais importante do que uma lei que estabelece um diâmetro mínimo da tubulação. Porque, por exemplo, se nós não melhorarmos as partes baixas, aumentando a tubulação, e você aumenta ainda a pressão de água, enfim, com tubulação maior nas partes altas, você vai ter um problema muito maior na parte baixa. A Associação Beneficiente Vida Nova foi elevada à categoria de utilidade pública. Durante a palavra livre, o vereador Francisco Alves falou sobre a vinda de um servidor público para Jaraguá do Sul, para suprir a falta de um funcionário no Ministério do Trabalho e Emprego. Quero comemorar quando este servidor estiver efetivamente aqui. É isso que eu digo aos senhores, que devemos comemorar quando a coisa realmente está acontecendo. Para resolver o problema da agência do Ministério na cidade, Ademar Possamai sugeriu um novo sistema para distribuição de senhas. Para resolver essa questão de ir a uma da madrugada, ir à meia-noite, e às três da manhã na fila pegar uma senha para ser atendido, que se adote uma coisa tão simples que é você entregar uma senha com data marcada. Se é 30 por dia, entrega a senha para o dia 10, entrega para o dia 12, para o dia 20, para o dia 30, e aí não tem problema da pessoa ter que ir às uma da manhã, às três da manhã para pegar a ficha. Já o vereador José Osório de Ávila aproveitou o espaço para esclarecer a situação da ponte próxima à Nanete. A obra foi questionada pelo vereador Jaime Neguerbon durante a primeira sessão ordinária deste ano. Estarão colocando a viga logo em seguida e uma programação para o termo dessa ponte seria no próximo mês que vem. Até o final do mês, ele diz que estará aquela ponte pronta. A próxima sessão ordinária acontece na terça-feira, dia 14. Você pode assistir lá aqui ou acompanhá-la pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores em Jaraguá do Sul. A próxima sessão ordinária acontece na terça-feira, dia 14.